Desde a nossa última missão, Capitão. Quando foi lá no deserto? Ficar só em reconhecimento me fez perder a forma. Mas graças ao reconhecimento, sabemos qual é o plano da vida. Eu mal acreditei quando soube que ela tinha se transformado na minha. Levar cinco tiros na cabeça também não é pra qualquer um. Sinistro. Aí, Alva, olha só isso. PSA. Foi um monte de agressão. Meu Deus. Parece bem complicado, não é? Como pretende chegar até o objetivo? Primeiro vamos ter que acabar com essa coisa. Te dou cobertura, chefe. Vamos nessa. Cuidado com armas biológicas hostis. Entendi. Tá. Contato com um grupo de armas biológicas hostis. Parece que pensávamos. Cuidado atenção. Entendi. Atendendo. Detecitei o veículo da BSA. Dois guardas. Não. Não. Não fica se achando. Mas que morra aquela é tudo o que há de ser. O que há de ser? Vamos. Arma biológica e doença e transformada, Vistar. Cavalos, os órfãos estão sem futebol de fases infecciosas, não tirem as fases. Vistar, Vistar. Em chefe sou eu. Todo local preparado, tudo de acordo, e desfileçado. Entendido. Tundra aqui, deixando um suplemento sombra das casas, Capitão. Pode se servir. Atenção! Olhe os castanhos, preciso de reforço! O que é isso? 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 O que é?